E aí pessoal, beleza? Bom, vim mostrar aqui como que ficou o Sakura com a nova bolha e os Ups. Os Ups acho que vocês já viram, né? Acho que só vou mostrar a bolha então. Está aqui, já cortada, montada, adesivada, colada e vou mostrar aqui então um pouquinho. Vou falar então sobre ela, né? Deixa eu pegá-la aqui. Para cortar, cortei tranquilo, não teve nenhum problema, cortei com aquela tesourinha que é curvada para fazer as rodas e cortei ela inteira daquele jeito. Depois que eu cortei eu passei a lixa, eu acho que não ficou perfeito, mas ficou bom. Não tem muita rebarba, está retinho, não está tão torto quanto eu achei que ia ficar. Essas pecinhas de plástico como o aerofólio, retrovisor, limpador. O aerofólio eu coloquei, acho que não ficou 100% alinhado, mas ficou bom, não ficou assim tão ruim também. O suportinho até que é bom, veio com os parafusos tudo certinho. Gostei muito, eu achei que ficou bem legal esse aerofólio na bolha. Não por aerodinâmica, nada, não por performance, que eu sei que não tem nenhuma, que é bem pouco a inclinação dele. Tem um pouquinho, mas também não é tanto assim. Então, eu não estou esperando nada disso dessa bolha, só quero ela para andar normal, porque eu sei que eu vou bater, sei que vai estragar logo. O limpador ficou muito bem colocado, eu achei que ele ficou bem firme aqui, acho que vai ser, que não vai quebrar tão fácil. Acho que vai ser uma das últimas coisas a quebrar, porque ele também não rela no chão, mesmo se a bolha capotar. Os retrovisores não veio com nada para mim colocar. Não veio parafuso, e eu tentei colar com o Super Bond, mas não deu certo. Eu coloquei com fita dupla face mesmo, espero que dure um pouco, pelo menos, não para sempre, mas um pouco aí. Que eu sei que também, quantas batidas vai tomar, capotagens, é lógico que não vai ficar aí. Furação da bolha, eu acho que deu, aqui está o Sakura, né? Eu acho que deu certinho nele, mais ou menos. Ficou mais ou menos alinhado, fiz meio que a olho nu, assim, não usei nenhum equipamento certo para fazer a furação. E pelo jeito que eu fiz aqui, com faca, com agulha, com essas coisas, eu acho até que ficou bom. Aí, olha como que ficou. Pode ser que pegue um pouco aqui, a roda aqui não ficou tão alinhada assim. Opa, aí, não ficou tão alinhada assim, pode ser que pegue um pouco no começo, mas nada aí que vai pegar muito, que estrague muito, né? Atrás ficou bem alinhadinho, eu achei, e eu gostei muito dessa bolha, viu pessoal? Está aqui, ó, ficou numa altura boa do chão, o carro está bem mais baixo que a bolha, a bolha está bem alta, para falar a verdade. Mas está do jeito que eu queria, gostei muito, e é isso aí. Aqui o adesivo da nossa pista, e é isso aí. Então, está aí finalizada a bolinha no lugar. Eu já coloquei alguns, só mostrar aqui, alguns pedaços de silver tape. Aquelas fitas, é, nem sei como que é essa fita, de fibra de vidro, que o pessoal fala, parece, não sei se é isso mesmo. Essa fita aqui é bem resistente. Eu coloquei para quê? Para se tiver alguma batida, raspar no chão, que não pegue direto na bolha. Coloquei aqui, vamos dizer assim, um caso extremo, do pneu chegar, bater na bolha, que eu acho que meu carro, que a bolha está bem alta. E aqui atrás, para, caso jogar uma pedrinha, bater, coisa a pintura, bom, coloquei. Aqui em cima eu só coloquei porque veio com umas falhas na pintura, alguns pontinhos só, nada que interfira. É isso aí pessoal, por enquanto essa bolha vai ficar só na estante, quando eu terminar com a outra, que ela não der mais para usar ela, eu vou colocar essa aqui em ação. Então é isso aí pessoal, falou, tchau tchau.